Chegando em Mococa, Mococa é a primeira cidade que nós vamos conhecer na região imediata de São José do Rio Pardo e o primeiro lugar que nós iremos é na Ponte Quebrada Você viu, estava escrito ali já, Ponte do Rio Pardo Estava com uma plaquinha já escrito Ali da entrada de terra até a ponte, a ponte quebrada o GPS informou aqui que eram seis minutos, faltam cinco minutinhos agora Bonito aqui o caminho, né? Muito Olha, Cleiton, gado ali Bastante, né? Estou bebendo água lá Legal, né? Olha uns descansando ali, ó Eita, a galinha passou aqui na frente, Ágata Não, centenária essa árvore Ela saiu correndo, Ágata Delícia aqui, né? Um cheirinho gostoso de roça mesmo E aí, Mococa, lembra o que? Lembra o que? Lembra o leite, né? O leite Mococa Tem a... nós vamos passar em frente a, se não me engano, tem uma indústria lá da Mococa lá, que a gente viu no vídeo E também lembra a Mococa, né? A vaquinha Mococa A vaquinha Mococa Você lembra que tem um comercial? Lembro Ali vem de queijo e ovo Que delícia Eita, que delícia Olha que lindo aqui Olha que lindo aqui Pelo GPS Já vi a ponte Já vi a ponte Que viu E comentou no vídeo da região de São José do Rio Pardo Esse daqui é o Rio Pardo E essa daqui é a ponte quebrada Dá pra ver o peixe aqui na árvore É quebrada mesmo, ela quebrou É, é a ponte que quebrou de verdade Ó, aqui, ó Tem uns troncão de árvore aqui, bem grande, ó Dá pra subir aqui, ó Devagarzinho Né, meio Não tem corrimão aqui Mas a paisagem vale a pena Ó, porque que ela é chamada de ponte quebrada Realmente ela tá quebrada Olha a paisagem E aqui tá o rio, aqui, ó Dá até pra ver os peixes ali dentro da água Muito show de bola a paisagem Adorei a indicação do seguidor aí Muito obrigado pela indicação A paisagem daqui é coisa mais linda Olha que legal, a ponte tá aqui Ali, ali ó, onde tá quebrada Ali, ó, onde tá o caminho de madeira que eles fizeram Nosso carro tá lá em cima Aqui tem umas, tipo uma escadinha, né Que fizeram de... E aqui é os bambus, ó Que é show de bola Agora a água A gente nunca viu uma água tão limpa igual essa Você vê o... Você vê tudo o fundo aqui, né Barato, né Que legal E eu tava ali em cima Eu tava vendo uns peixes aqui dentro Você vê os peixes Mas é incrível mesmo Bonito demais Esse é o Rio Pardo Que rio lindo E a natureza aqui, ó Tranquilidade, né Retornando agora Agora nós vamos em direção A paróquia de Mococa 21 minutos daqui Mococa já se chamou São Sebastião da Boa Vista Ela foi fundada em 1856 E emancipada em 1873 Possui 68.980 habitantes Ela possui um parque ecológico chamado São Sebastião Que só entra sob agendamento Tem que entrar em contato pra agendar Tem cinco fazendas Onde existem passeios que são pagos A gente deu uma olhadinha no site da Prefeitura da cidade Então também é um passeio interessante São passeios interessantes Mas são passeios pagos A gente sempre dá prioridade por fazer passeios Que sejam gratuitos mesmo Nosso propósito é conhecer cidade por cidade Do nosso Brasil Então a gente evita bastante Pelo menos para o momento Fazer passeios que não sejam gratuitos Nosso propósito é mais mostrar a cidade mesmo em si Bem aqui na entrada da cidade tem o Cristo Nós estamos indo direto para a Igreja Matriz Desde 1892 Que a Filarmônica Mocoquense Se apresenta no Corito da Praça aos Domingos Hoje é sábado Então a gente não vai ter a oportunidade de conhecer Ela tem uma Nossa Senhora aqui Ai que linda E aqui Clayton Acho que é uma outra rodovia também De entrada na cidade É Né? Bonita a cidade, né? Bem bonita Cidade até grande Aqui tem uma praça Ou uma feira Que está tendo de Artesanato E algumas comidinhas gostosinhas Cada casa Olha Uma casa mais linda que a outra Essa propriedade aqui é antiga Chegamos aqui na Matriz Essa daqui é a Escola Barão de Monte Santo Aqui tem uma propriedade Que com certeza é histórica Muito bonita Ali embaixo tem outra Clayton aqui com o caderno Tentando estudar aqui um pouquinho A respeito das coisas que a gente colocou aqui Sobre a cidade Dona Agatha hoje veio Fala oi amor Olá Finalmente depois de três anos e meio Depois de dois passeios que ela não veio junto Essa daqui é a Igreja Matriz Ela é estilo gótico, não é isso Clayton? É estilo gótico É uma igreja estilo gótico Datada do ano de mil oitocentos e Noventa e seis Mil oitocentos e noventa e seis Aí agora a gente vai lá na frente da igreja Pra mostrar ela por lá Aqui a gente já vê uma santa Linda Ali está em construção e empreendimento Aqui tem o cafés especiais Cada casarão histórico Lindíssimo E a igreja também é bela Nós estamos aqui Babando os casarões históricos que tem aqui em Mococa Mas babando mesmo Lindos, lindos demais Uma praça super bonita Olha a frente da igreja A Igreja Matriz E ali provavelmente é onde fica o coreto, né Clayton? Que ocorre a apresentação todos os domingos Olha que lindas essas raízes aqui da árvore Bem diferente, porque elas são bem grossas Saindo então aqui agora da parte do coreto Tem os casarões históricos aqui Lindo Um mais lindo do que o outro Aqui tem o centro de saúde de Mococa E a gente vai a caminho da prefeitura, não é isso? Isso Então vamos lá É, deve ser a prefeitura e a Câmara Municipal Só seguir aqui a mesma rua Ali fica o Banco do Brasil Aqui a Câmara Municipal A prefeitura da cidade E aqui na fonte a gente já encontra a escultura A mulher de Mococa Olha que linda Você consegue ver a igreja lá ao fundo O fundo é um espetáculo Não é? É, tá escrito aqui que a obra foi dos fundadores de Bruno e Jorge Escultor Tá escrito ali, ó Muito legal Continuando aqui nosso passeio maravilhoso Olha que lindo aqui Ali tem um parquinho, mini parquinho Que o Cleiton já tá ali com a Ágata Aqui fica o Cine Teatro Central E aqui o Poder Judiciário Aqui é onde tem o Banco do Brasil E pelo que eu compreendi Nessa rua aqui direto A gente encontra o Centro Cultural Ali também a gente tá vendo uma ponta já Que é de alguma igreja paróquia, né Cleiton? É, pode ser que seja a igreja do Rosário Ó, não é esse prédio aí, não? É, é a Casa da Cultura É essa? Então aqui é a Casa da Cultura Aqui, ó Certo Essa Casa da Cultura leva o nome do Rogério Cardoso Que é aquele autor, né Que trabalhava na escolinha do professor Raimundo Ele fazia o Amado Mestre Legal, hein? Entrando aqui na Casa da Cultura Rogério Cardoso Gente, que legal Que legal, olha Aqui é a sala do Jorque, o Regno Mocó Aqui é uma casa especial dele Ah, é? Do Jorque Ele nasceu aqui em Mocó Os pais dele era... Fizinho com café Eles moravam num hotel de lá Até o Terrassa Aqui Lá no Cartografia Ele nasceu aqui Fizemos o tempo aqui Depois ele foi pra Itália Isso sempre tem acesso especial pra ele E ele trouxe todas as obras pra ele Ele trouxe uma porta Ah, muito bom O terceiro tem essa Em cima tem essa O Rogério Cardoso Que dá a mão na casa Que é que o Rogério Cardoso Que talento tinha esse homem, hein? Hein, Cleiton? Tinha muito Ah, legal Então a gente vai lá também Gente, mas que talento Tem a história dele todinha aqui, ó Tem várias esculturas aqui dele Olha que legal Cleiton, você viu esse daqui Com o cachorrinho? Olha lá Tem uns quadros dele Com ele trabalhando mesmo Olha que barato Que legal Que sacada legal, né Cleiton? É Muito legal Legal demais, né? Eita, esse cara também fez história, hein? Muito Eu não perdi a uma escola Eu também amava Tem uma parte aqui Que é só de quadros Tem um piano Vamos ver aqui a próxima Aqui já é dele? Aqui é a história dele Certificado Esse homem fez a gente dar muita gargalhada Deixa eu ver Deixa eu ver o que ele fez No ano que eu nasci Ele atuou na peça teatral Lá em casa Tudo doido Olha, no ano que você nasceu Não tem Será que essa roupa aqui Que eu vou usar lá Nos colunos Eu já sou Eu não Peraí que eu já vou Era ele aqui bebê Olha Cleiton Ele bebezinho É Você vê que ele já tinha uma pose, né? É Cadê? Onde que tá a roupa? Será que é só Para que ele usava Acho que é bem provável Né? Uhum Os chapéus Muito legal Olha o tanto de prêmio Homenagens Troféus Mais um pouco aqui da história dele Rogério Cardoso Fez o seu flor Ele e a grande família Olha aquilo aí, ó Ele fez Ele fez Álcool da corporecida Ele fez Ele fez Com o pago Olha o Zorra Total Não, esse homem Ele foi incrível, né? E ele é mocoquense Rogério Cardoso Por isso Tantas homenagens Organiza ele Esse lencinho Era um barato, né? É Ele tinha um lencinho Você olha aqui Você já vê Outro casarão histórico Olha que bonito Muito lindo, né? Que cidade linda, né? Cleiton No apoca Tá de parabéns Aqui tem uma outra sala Ali tem uma outra também Essa daqui também é de fotografias E algumas pinturas diferentes Super bonito Olha que legal É cada obra de arte linda Olha, Cleiton Olha que Deixa eu tentar filmar Um ângulo Que dê pra enxergar bem Olha que lindo esse Solda elétrica Em aço e ferro Olha que bonito Muito cheio, né? Como uma pessoa Tem a criatividade, né? Não Olha a perfeição É muito perfeito Demais Esse daqui Esse daqui, ó O trabalho É o mesmo Olha que lindo Essa daqui É a parte do Museu de Arte Sacra Saindo ali da Casa da Cultura Aqui tem esse outro casarão lindo E a gente está indo ali Para o santuário Nossa Senhora do Rosário Lembrando que o Centro Cultural Fica aberto até meio-dia, né? Isso Das oito às meio-dia Aos sábados Olha que legal Um casarão Que vai ser revitalizado Esse cuidado Que eles têm Que é bonito, né? Cleiton A gente já foi Em bastante cidade histórica, né? Com muitos centros históricos Mas esse daqui Surpreendeu a gente Pelo cuidado mesmo Das propriedades Dos casarões Aqui também tem Vários casarões Ao redor da igreja Do Rosário Aqui você vê Que já foi demolido Uma parte, né? A igreja parece ser Tão bela Quanto a outra Olha que linda A igreja do Rosário Belíssima Tem um Santander ali Relojoaria São Francisco Mais um casarão ali Alugando Uma base móvel Aqui Da GCM Guarda Municipal Uma outra praça Com árvores lindas Agora a gente Tá entrando Na primavera E as flores Estão caindo Ali da árvore Das duas árvores Outro casarão Aqui do lado E ali tem O Mercadão Municipal Eu tô achando curioso Porque pra mim Que quando cai As flores As folhas Pra mim Que é sempre No outono E agora acabou De iniciar a primavera Eu tô achando curioso Yes Uma princesa Sentada ali Olha o Mercadão Municipal Tá fechado O Mercadão A gente tá bem No meio do centro histórico Aqui de Mococa Ali tem o Santander Ali tem a Caixa Econômica Várias Olha lá Várias aves ali no céu Ali tem um monumento Essa daqui É a obra Os Fundadores Ela também é Do Bruno George Que é Mocoquense Olha que linda Super bonita Mesmo a escultura Aqui ao redor Dessa praça Onde fica Igreja do Rosário A gente observa Bastante comércio Todas essas ruas Aqui paralelas Essas ruas Que descem Tem bastante comércio Aqui é a rodoviária Termina o rodoviário De Mococa Fica em uma Daquelas ruas paralelas Que eu mostrei Que tem um comércio Isso Bem atrás Do Mercado Municipal Citou Ótimamente bem Isso mesmo Cleiton Ó Fechado Hoje Sábado Ali tem o A parada de táxi Né Quatro minutinhos Daqui Fica aquela É indústria Empresa Que fala Não sei qual que é O nome certo Que fala Que faz o leite Mococa Deve ser fábrica Bastante comércio Pra cá também Supermercado Alvorada Aqui é um material De construção Caelmo Grande Também Olha Essa propriedade Histórica Antiga Colocaram Janelas Novas Piaxuelo Imóveis Várias Propriedades Históricas De um lado Do outro Do outro Várias Loja de imóveis Retro Olha Até as cadeirinhas De criança Muito legal Né Aham Chiquitos Noivas Olha Olha a lotérica Cleiton Que lirinha Bonitinha Com o cartão Casarão Imobiliária Pelo que diz o GPS É na outra rua Chegando Novas Vou Mark Eu acredito que já é meio dia. Menino, menino. A hora está voando. Chegou aqui há 10 mil, né? É, então. Olha lá, Cleiton, Mococa. Desde 1919. Olha que legal. 1919? Isso. Que show de bola. A vaquinha Mococa. Ai, que lindo. Gostei. Amei, gente. Show de bola. Olha que legal. Eu só não sei se aqui também faz o café, né? Mas com certeza o laticínio, sim. Muito show. Voltamos aqui para aquela praça principal que nós estávamos primeiro. Onde fica a Igreja Matriz, ali onde está a Câmara Municipal e a Prefeitura. agora já não tem mais as pessoas que estavam na frente, que era sobre alguma coisa de eleição. E a gente está procurando algum lugar para almoçar. Estamos com uma fome daquelas e hoje eu não consegui trazer a comidinha pronta. Eu levei uma queda essa semana. Estava pintando o local onde vai ser a oficina, que a gente vai voltar o ponto para a oficina que era a anterior. Tem um vídeo explicando tudo isso aqui. No vídeo do 3K nosso, explica direitinho o que aconteceu e porque a gente está voltando para a oficina anterior. Então, a gente veio aqui no Esquina Beer para almoçar. Vou abrir aqui o cardápio junto com vocês. Se eu me assustar, eu vou me assustar aqui junto com vocês. Socorro! Deixa eu ver... Saladas... Picanha... Aqui tem filé com fritas... Filé de morango... Filé de peixe... Comercial... Olha o preço do comercial, Cleit. Vente lápia, frango, calabresa e pernil. Tem risotos, omeletes, porções... Hoje você não pode comer carne. É, eu vou fazer alguns exames na terça-feira, não posso comer nada que tenha carne de boi ou porco. Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! Muito obrigado! Obrigado! Você mostrou? Tudo bem? Trata com uma cara de so... Prato feito! Com uma colher para você. Tá? Tem canudinho aqui, ó. Você gostou? Ok? obrigada a gente é uma coisa que atendimento e veja que maravilha carinho deles é impressionante a gente pediu dois comerciais um comercial de carne um leito e um de peixe pra mim pra agatha, tilápia, olha eles trouxeram tomadinho, olha que barato super legal, molhada nisso arroz e feijão obrigada não pode ficar com fome olha que legal olha que bonitinho super indico olha a pessoinha da sermena dá uma olhada aqui esquina beer indico por fome, é verdade muito legal cinimococa tá aqui aqui é o local onde nós almoçamos é o esquina beer restaurante atendimento nota 10 comida super caseira e uma delícia nota 10 preço nota mil excelente super barato o meu prato foi 28 do cleiton também foi 28 compramos uma coca-cola e um suco de morango pra agatha muito bom muito bom muito bom sem palavras muito legal muito legal muito legal mas a comida dele é gostosa demais do restaurante porque dá uma sensação de ser caseira né só o meu marido mesmo né olha essa dele, dá uma sensação de ser caseira dá a impressão que você está comendo em casa com a família uma delícia a comidinha deles sabe aquela comida que você vai na casa da sua avó quando minha avó era viva aí ela faz aquela comida gostosa você come eu nunca vi a Agatha rapar o prato rapar a gente fala no interior né é é bom, eu estou no interior de São Paulo né estamos no interior então eu nunca vi a Agatha raspar o prato como ela fez aqui nesse restaurante você já ouviu? não não que eu lembre né porque a minha memória também não é muito boa pode ser que tenha aí em algum outro vídeo acontecido mas eu acho que não não lembro acho que tenha acontecido isso eu estou aqui pensando talvez esse maré tenha acontecido sabe naquele bar sei a do é lá do português é do português do portuga talvez tenha acontecido mas eu não tenho certeza tem um Cristo aqui cadê o Cristo? olha que legal sejam bem-vindos a Mococa é porque aqui deve ser o pessoal que vem de Tapiratiba né é deve ser a entrada porque a gente está indo em direção a eles ah é verdade aqui fica aquela parte de viaturas, ônibus escolares e aqui Cleiton acho que é a antiga estação é mesmo né? antiga estação, é isso mesmo de Mococa um pouquinho aqui da área rural próxima a Mococa a vaquinha Mococa ai eu adorei essa parte da vaquinha Mococa saindo de Mococa e indo para Tapiratiba e indo para nós e aí tchau e aí e aí e aí e aí e aí